O que eu quero dizer com isso? Eu mudo. Eu alinho. Para que lá fora eu possa ser vista dessa forma. Então, essa chave é assumir o teu sucesso e assumir o teu fracasso. E agora você vai entender o porquê. Aqui vem uma grande chave. Nós só podemos mudar. Pensa aí o seguinte. Como está a tua vida? Eu sei que está um fracasso. Por quê? Porque você está aqui. Então, em algum nível, ou você está em alguma dificuldade de escassez e de falta, ou você não está onde você quer estar. De qualquer forma, é fracassado. Porque você não está onde você quer estar. E você deveria estar lá já, agora. Então, quando você assume, quando você olha para a tua realidade, o que te impede? O que está te impedindo? Para você que está indo, mas não chegou lá. Ou então, para você que está na dificuldade, está na escassez, está na falta. O que você está resistindo? O que você está resistindo? O que te impede de fazer diferente? Mas a grande questão não é essa. Aqui era simplesmente para você pensar. Existe uma única regra de mudança. Uma. E ela é matemática. Para não dizer que ela é científica. E ela é a chave de mudança para oito bilhões de pessoas no planeta. Nenhuma pessoa pode mudar algo se não passar por essa chave. Agora, pensa o seguinte. A Elaine falou o quê? Que é você assumir a responsabilidade sobre a tua vida. Assumir a responsabilidade muda alguma coisa? Não. Eu só tenho consciência de que aqui está o caminho. A Elaine explicou o caminho. Beleza. Então, é por isso assumir. Não existe mais vítima. Quando você assume a responsabilidade, você está assumindo que só depende de você o sucesso e o caos. Quando eu entendi, eu repito porque eu já falei isso muitas vezes. Quando eu entendi que eu era responsável por toda aquela merda que eu havia criado na minha vida. Eu fiquei feliz. Eu nunca me senti tão feliz e olha que eu vivi uma morte em vida. Eu lembro que eu fiz exatamente isso. Eu coloquei as mãos na cabeça. Eu fiquei algumas horas em transe quando realmente a ficha caiu e mudou tudo lá dentro. E eu simplesmente levantei a cabeça sozinha e eu pensei. Então, quer dizer que eu sou responsável pelo meu sucesso? Então, quer dizer que ninguém me impede? Eu não dependo de ninguém? Uau! Então, sai da frente que agora eu vou passar. Foi exatamente isso. É como se essa ficha tivesse caído agora para você. Você ficaria assim, em transe. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aí eu levanto e eu penso. Então, eu não dependo de quem. Eu não dependo do governo. Eu não dependo do meu marido, do meu ex-marido, do pai dos meus filhos, dos meus pais, dos meus funcionários. Eu só dependo de mim. Eu só dependo de mim. Sim, eu só dependo de você. Ah, mas... Não, tudo que... Pensa ali. Ah, mas, Elayne. Vai lá. Fala para você. Só depende de mim. Mas... O que vem depois do mas? Pai, fecha o olho. Só depende de mim o meu sucesso. Eu sou 100% responsável pelo meu sucesso. Vê o que a mente responde. Para mim, ela respondia assim, ó. Mas... Eu tenho três filhos. Eu não posso viajar. Eu não posso dar treinamento no final de semana. Eu não vou conseguir fazer uma live ao vivo. Eu não consigo trabalhar porque eu tenho que levar eles para a escola. Eu tenho que ir buscar da escola. Eu não posso viajar porque eu não tenho com quem deixar eles. Eu não tenho família na cidade que eu moro. Eu não tenho ninguém que eu conheço aqui nessa cidade. Eu não tenho como levar eles na casa dos meus pais porque eu não tenho dinheiro nem para gasolina. E aí eu entendi que tudo que vem depois do mas é historinha. É historinha. É historinha. É historinha. É historinha do ego dizendo. É, você é um fracasso. Você não vai conseguir nunca. É como se fosse assim. Mas... Eu não tenho... O meu mas também era esse, gente, ó. Mas... Eu não tenho um computador. Eu não tenho nem internet. Mas... Eu não tenho competência. Eu não tenho formação. Eu não tenho conhecimento. Esses, veridicamente, eram os meus mas. E quando eu entendi que não interessava nenhum deles, eu vou contar um segredo que eu já contei para os meus alunos. Talvez abertamente nunca. Se você assistir os nossos primeiros vídeos, você vai perceber um barulho no fundo. Que eu dizia que era chuva. E era o computador fazendo barulho. O motor do computador fazendo barulho. De tão antigo que era o laptop. Eu não tinha laptop. Quer um grande outro segredo? Os meus primeiros vídeos, as minhas primeiras transmissões de webinário, eu não tinha internet. Eu dizia para o vizinho no prédio do andar de baixo, que era o advogado, que nós estávamos com um problema na internet e eu tinha que entrar ao vivo. Se ele emprestava a senha dele, até o dia seguinte. Como nós éramos incrivelmente incríveis, ele nos emprestava. E aí a gente entrava ao vivo. Com a internet do vizinho. Com o computador. Que fazia um maior barulho. Sabe quando o motor esquenta? Que ele fica processando? Essa era a minha realidade. E hoje, aqui é onde eu estou. Significa que não existe desculpa. Tudo é desculpa. Tudo é historinha. Vai na lan house. Pede computador emprestado. Tudo é desculpa. Tudo. Tudo que você falou. Mas. Não importa o teu mas. Não interessa. Não interessa quão grandioso ele seja. Ele está ali porque é ele que tem que estar. Ele que alavanca. Ele que entrega a mãe. Ele que entrou para ele. Ele que entrega a mãe.